Vamos ver o pênalti, cobrado, gol dos Estados Unidos! Na cobrança perfeita do Kiswerer, ele que sofreu, tem torcedor dos Estados Unidos ali ó, sozinho, comemorando. Não, não tá sozinho não, tem torcida americana ali com bandeira e tudo, aí a cobrança, que cobrança do Kiswerer. Indefensável, isso é um pênalti indefensável, hein?